Mais uma edição do programa Cidadania Chegando Até Você. O último censo da educação revela crescimento no número de estudantes com deficiência no ensino superior. Em 2003, eram cerca de 5 mil matriculados. Em 2011, mais de 23 mil. Apesar do aumento, o índice ainda é pequeno, se comparado ao total de pessoas com deficiência no país, que chega aí a 45 milhões de pessoas. Para falar sobre a inclusão no ensino superior, nós estamos recebendo hoje a professora doutora em educação Liliane Giordani, professora pela Faculdade de Educação da URGS e vice-coordenadora do programa Incluir na Universidade. É nossa convidada também a socióloga Adriana Dias. Ela que cursa especialização em educação e é atendida pelo programa Incluir na Universidade. Muito boa tarde, sejam bem-vindas aqui ao Cidadania. Boa tarde. Bem-vindas. Eu queria começar contigo, Liliane. Quais as principais diretrizes do MEC no que diz respeito à inclusão dos alunos com deficiência no ensino superior, as orientações aí do Plano Nacional da Educação? Ok. Nós temos atualmente um reflexo bastante importante no ensino superior do que tem sido tensionado desde os anos 90 na educação básica. O ensino superior tem recebido como correspondência a esse movimento da educação básica a mesma demanda e a mesma exigência de adequação e acessibilidade para alunos. Então, nós temos, desde 2003, uma portaria que instituiu para credenciamento de cursos no ensino superior, parâmetros e diretrizes de acessibilidade desde as questões arquitetônicas, as questões de materiais e comunicação. Então, isso tem significado um investimento bastante importante, inclusive investimento orçamentário da União, para dar conta dessas condições e desse acesso pleno também ao ensino superior. E o programa Incluir dentro da URGS? Quando é que ele começou e como é que ele atua? O programa Incluir, ele nasce em 2005, como um programa do Ministério da Educação, da Secretaria de Ensino Superior e vinculado também agora à SECADINA, na época a Secretaria de Educação Especial, como um programa de investimento financeiro para instituições de ensino federais e para desenvolvimento de projetos que abrangem essa natureza, né, de adequação de materiais, de estrutura e de formação de quadros da instituição. De 2005 a 2011, o programa recebia verbas a partir de projetos desenvolvidos pelas instituições. De 2012 para cá, isso já está incorporado no orçamento da instituição, por um cálculo de número de alunos da instituição, das universidades. Então, o Ministério da Educação já repassa uma verba específica dentro do orçamento para o desenvolvimento desses projetos. Adriana, tu atualmente cursa especialização em educação na URGS, né? Como é que começou o teu contato com o programa Incluir? Tu já é atendida? Que tipo de demanda tu busca com o projeto? Bom, eu iniciei a minha caminhada com Incluir, né, este ano, 2013, né? E, na verdade, eu me formei em Ciências Sociais na Universidade Federal, na URGS, e me formei em 93, né? Naquela época, na verdade, não tinha, não existia o programa Incluir. E retorno em 2013, né, com este programa Incluir, né? E no primeiro semestre, eu estava cursando uma disciplina na FACED, no pós em educação, e soube que existia este programa, né? Então, eu fiquei muito feliz porque eu necessitava deste programa Incluir para que eu pudesse estudar, né? Então, eu entrei em contato com o programa e fui extremamente bem atendida. Qual foi a tua principal demanda? A minha principal demanda foi a adaptação do meu material, né? Como eu tenho baixa visão, eu uso, utilizo a fonte 16, né? A Ariel Blacks Passamento Duplo, né? E, ao chegar no programa Incluir, a pessoa que me atendeu disse, o que é que tu precisas? Né? Então, eu me senti muito à vontade, né? E o programa Incluir, ele vem adaptando o meu material. Eu peço o material para o professor, ou o professor passa o cronograma para o programa Incluir, que às vezes chega um pouquinho atrasado, né? Mas, eu consigo estudar e realizar os meus trabalhos com bastante, vamos dizer assim, desenvoltura, né? Aí, inclusive, a gente pode estar acompanhando algumas imagens de materiais adaptados, Adriana. Se esses materiais não tivessem na fonte 16, que tu falou que é a fonte que tu consegue ler, como é que tu faria? É muito difícil? Como é que tu acompanharia as aulas? É extremamente difícil, né? Eu quase não teria como acompanhar. Como experiência do primeiro semestre, a disciplina que eu cursei, o professor utilizou um livro, né? Com uma fonte extremamente baixa, né? Então, eu não teria como acompanhar essa leitura desse livro, né? Ou a disciplina, né? E, ao saber do programa Incluir, eu disse, opa, não, vamos, né? Eu preciso desse programa. E, levei o livro lá, né? Peguei o livro na biblioteca e levei o livro para o programa e eles adaptaram, né? Foram adaptando ao longo do semestre, né? Quer dizer, foi uma leitura, a leitura fluiu bastante, foi mais fácil? A leitura fluiu e eu pude participar ativamente das aulas, né? Porque, senão, a gente não tem como participar. Liliane, além da Adriana, quantos alunos são atendidos atualmente pelo programa na universidade? Nós temos 2013 em torno de 30 alunos, né? Oscila de 26 a 30 alunos, dependendo do período do ano. É uma média que não parece um número grande, porque exatamente é essa a pergunta que o programa faz aos acadêmicos. Você deseja o programa e o que você precisa do programa. Porque não é uma condição necessária para todos, né? Então, essa chegada do acadêmico ao programa é uma demanda que ele traz e uma demanda de acessibilidade que é diferente de um para o outro. Se a gente for pensar, hoje a gente tem um contingente bastante importante de alunos com baixa visão e alunos com surdez, na condição da surdez, usuários de Libras, que é um número mais significativo que tem buscado o programa incluído. Mesmo dentro desse quadro que a gente identifica uma característica específica, cada sujeito tem uma demanda. A fonte da Adriana é 16, mas tem outras necessidades de fonte, tem necessidade de braile, tem necessidade de material estático, adaptação de material estático, adaptação com descrições de materiais. Então, esse atendimento precisa ser personalizado, com certeza, para que esse aluno também se sinta acolhido institucionalmente. Ao longo dos anos, o número de estudantes com deficiência na universidade tem aumentado? Ou como é que você observa essa mudança nos números? Nós temos, nos últimos cinco anos, um número que se mantém de alunos, até por uma condição de acesso à universidade pública, ainda com algumas questões do acesso à educação básica e formação para a disputa do vestibular. Talvez esse seja um dado importante para a gente pensar, o acesso às instituições federais. Tem um destaque da preocupação com o vestibular. Várias instituições têm pensado sobre isso. Há um acompanhamento dos programas junto às provas do Enem. O nosso vestibular, em específico da URGS, tem cuidado para dar conta da acessibilidade das provas, conforme a demanda do candidato. A acessibilidade de língua, acessibilidade de leedores, de transcritores, para dar conta um pouco dessa demanda. Mas a gente sabe que ainda o acesso à instituição superior de ensino federal é um acesso bastante restrito para toda a população brasileira. Em especial para alunos com alguma deficiência. Com certeza, porque há um histórico desse aluno que tem, nos últimos anos, tido um avanço, com certeza. A gente tem aí todo o Plano Nacional de Educação em votação, cuidando desse tensionamento para a qualificação do ensino, para alunos com deficiência, nas instituições de ensino fundamental e média, o que talvez nos garanta também um acesso melhor. Mas, com certeza, a gente ainda tem o reflexo. Adriana, como é a tua rotina dentro da universidade? Como é que esse processo de adaptação de materiais funciona na prática? Bom, na prática, eu pego o cronograma que o professor me passa, e, se possível, com uma certa antecedência, às vezes não dá, e eu repasso esse cronograma para o programa Incluir. E pego o material que eu consigo ou no Xerox ou na biblioteca, então eu levo para o programa Incluir, ele é adaptado. E quase sempre recebo com uma semana de antecedência ou 15 dias. Isso facilita bastante, porque daí eu posso ler com calma, eu posso preparar e estudar. Esse material é impresso? Ele vem por e-mail? Ele vem por e-mail e impresso, dentro da fonte, aquela que eu já havia comentado antes. A gente nota, parece que há uma grande preocupação, e todo esse empenho, por parte do programa para adaptar os materiais. Como é que está o preparo do professor lá na sala de aula para atuar com os alunos com deficiência? Nós temos, com o orçamento dos projetos do programa Incluir, a gente tem buscado, em certa medida, atender algumas frentes. A adaptação e os recursos materiais, mas a questão também é atitudinal, porque de nada nos adianta adequar o espaço material se quem está atendendo esse aluno na ponta não percebe todo esse direito em primeiro lugar e a condição de acessibilidade. Então, o programa Incluir tem feito, nos últimos anos, alguns cursos de formação abertos para o quadro da instituição, como um convite, com temáticas que dizem respeito à questão de acessibilidade e inclusão no ensino superior. Para além disso, há uma preocupação atual de nós fazermos vínculos com as congrades dos cursos, que são as comissões de graduação de cada curso dentro da universidade, porque sabemos que, talvez pelo tamanho da URGS, nem todas as congrades têm conhecimento do trabalho do programa Incluir. A gente, algumas vezes, se desloca a alguns cursos e nos apresentamos para que essa existência do programa não seja apenas física dentro da reitoria, mas que seja algo que congregue com os cursos. Quer dizer, para os próprios funcionários ali daquele curso, professores, toda a equipe estarem preparados para atender esse aluno. Perfeito, isso. Esse ano nós tivemos curso de formação em educação e acessibilidade, tivemos cursos de formação também para bolsistas em áudio, descrição e descrição de imagens, temos cursos de língua de sinais para os funcionários da universidade já nos últimos três anos consecutivos. Acho que talvez essa seja uma frente bastante importante de dar conta dessa condição. Ainda a gente enfrenta questões de entendimento de que esse espaço do ensino superior também é um espaço para todos. Independente da sua condição física, intelectual, esse é um espaço pleno de direito a todo cidadão. Acho que por aí a gente tem que pensar como é que essa universidade dá conta de criar ações que façam com que esse aluno se senta também pertencente a seu lugar. Para além do acesso, como a Adriana dizia, mas participando efetivamente. Adriana, como é que você se sentia dentro das suas disciplinas, dentro de sala de aula? Os professores estavam preparados para lidar com a sua questão da baixa visão? Eles se preocupavam com o seu acompanhamento às aulas? Olha, Mariana, assim, no primeiro semestre que eu participei, eu senti extrema dificuldade. Como a professora disse, às vezes o professor não está preparado ou também não quer estar preparado para receber o aluno. Eu parecia, assim, nos primeiros semestres que eu não estava pertencendo àquela disciplina ou naquela sala de aula, mas sim que eu pertencia ao programa Incluir. Toda e qualquer dúvida ou o que o professor precisava estabelecer, ele estabelecia qual o programa Incluir. Então, eu não conseguia estabelecer vínculo nenhum. Não havia relação professor-aluno. Então, eu senti extrema dificuldade e eu pensava assim, eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer essa disciplina. até porque eu estava naquele momento, era a primeira disciplina que eu estava fazendo. Eu estava entrando na especialização e eu pensava assim, eu não posso desistir, porque atrás de mim vem mais pessoas, mais pessoas, né? E esse acesso à acessibilidade, à permanência, né? Ela precisa ser bastante trabalhada ainda dentro da URGS, né? Juntamente com os professores, né? Porque eles estão ali na ponta. E eu chamo de caixinha preta a sala de aula. Ainda havia, então, uma resistência por parte dos teus professores? Havia, havia uma resistência, né? Eu chamo de caixinha preta, porque é muita coisa a desvendar ali, né? Para a gente poder ter realmente acesso e acessibilidade, né? Para ter a permanência. E questão de imagens, gráficos, todo tipo de informação visual. Tu notava algum preparo dos teus professores para descrever essas informações visuais para ti? Ou isso não acontecia? No primeiro semestre, não. E agora? E agora, essa disciplina que eu estou cursando é maravilhosa. Os professores me passam com antecedência o material, já dentro da minha fonte, o cronograma, né? Então, há uma preocupação com essas... Com o aluno, porque eu sempre penso assim, eu acho que tu tem que olhar o aluno. Não é uma resistência do aluno, tem que olhar o aluno, a pessoa, né? E agora eu me sinto extremamente bem. Eu pensava assim no primeiro semestre, não, vai, 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 eu vou conseguir. E conseguiu com sucesso. Bom, eu peço licença para vocês um minuto, um instante. O Cidadania vai fazer um breve intervalo. O CIDADE pressen que eu parle à ter uma nova 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 nova, O Cidadania vai fazer um breve intervalo. O CIDADE tu